O que é o prejuízo espiritual para aqueles que escolhem se afastar de todo mundo, né? Já que você estava citando para a gente essa questão. Está aí o capítulo aqui do Evangelho, isso aí. Nós somos... é necessário viver em comunidade, é necessário viver na sociedade, porque é dentro da sociedade que você vai crescer, é no meio das pessoas que você vai aprender. Quando você se retira, você realmente... você está só orando, né? E tem uma historinha aqui de um eremita, né? Que ele orava todo dia lá no monte, mas ele olhava lá para baixo para ver aquela senhora que fazia prostituição. Ele falou, de novo... ele contava quantas prostituições aquela mulher fazia, né? Ele ficava lá em cima orando. Aí, quando foi um dia, ele... lá nas orações dele, ele partiu para o mundo maior, para o mundo menor, né? E aí, ele foi chamado. Quando ele foi chamado, ele achava que ele ia para um lugar bom, porque ele orava muito, né? Ele fazia dieta, ele não comia, ele jejuava. E ele foi levado para um lugar ruim. E ele foi levado para ali, para que ele visse a saída daquela prostituta, para que lugar ela ia. E foi falado para ele o seguinte, aquela mulher, a quantidade de filho que ela tinha, ela não tinha nenhuma profissão. E ela tinha que sustentar os filhos dela. Não, gente, por favor, não é para se prostituir. Sim, não é uma apologia a isso, sim. E ela não tinha, mas toda vez que ela passava por alguém, por um homem, quando esse homem saía, ela se ajoelhava e falava, Senhor, me perdoa. O Senhor sabe que eu não quero fazer isso. Mas a situação em que eu me encontro... Então, a oração dela chegava mais alto do que a oração do Eremita. Entendeu? Perfeito. E a gente pode analisar que ele poderia muito bem ajudar, em vez de só orar. O Evangelho diz que a fé sem obra é morta. Então, a gente pode aprender nessa questão. E com relação a qual o prejuízo, eu penso que aquele que se afasta da sociedade para ficar tranquilo, o prejuízo dele é a oportunidade perdida. Perdida. Que o próprio Chico Xavier dizia que a maioria dos espíritos que desencarnavam e iam falar com ele, falava que a maior dor deles era ver que a última encarnação eles fizeram pouco, avançaram pouco. E é aquele remorso, aquela dor de compreender o tempo perdido, né? De ter essa oportunidade de uma encarnação e perder o tempo se isolando ou não fazendo o bem, né? Porque por mais que doa, como você disse, né? É justamente no convívio com os diferentes que a gente vai lapidar o nosso espírito, né? É, com esse convívio. Nós não podemos nos afastar do convívio com as pessoas. Porque você fala assim, olha, eu já fiz tudo de bom e nunca tive recompensa. Não é para ter recompensa. Eu já fiz tudo de bom. Continua fazendo. Continua fazendo. Continua operando. Continua praticando. Porque quanto mais o bem você fizer, quanto mais você fizer de melhor, você só está aprimorando e crescendo. Você está subindo o seu degrau de ascensão. Porque é junto da sociedade, da dificuldade, que nós vamos crescer. Falar, ah, eu não quero me misturar, eu não quero. Porque quando você fala que não quer, aí aparece. Mais gente ainda, né? Eu vou me isolar. Só que quando você se isola, você vê que você ficou num momento de solidão, que ali ninguém vai te visitar também. Você está totalmente isolado. O Emmanuel diz assim, ninguém irá colher em terrenos que não semeou. É bem por aí, né? Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao Espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.